Muito bem, estamos por aqui junto com você, até logo mais risar e ao meio-dia, né, até o meio-dia, estamos juntos aqui. Nesse período de horário eleitoral gratuito, nosso programa tá um pouquinho mais enxuto aí, digamos assim, então a gente entra às nove e vamos até o meio-dia com você, tá joia? E você que ainda não mandou suas mensagens, podem continuar mandando aí, né, sua mensagem em texto, sua mensagem em áudio, interagindo com a gente. Enquanto isso, a gente vai trocar uma ideia aqui com o psicólogo Carlos Eduardo Lopes e também tô aqui com a Marisol, Marisol continua junto com a gente aqui nesse bate-papo. Mari, do que a gente vai falar hoje, hein? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, principalmente acho que pais aí vão gostar de saber desse assunto e os avós também, que hoje em dia tem muita criança que fica com avó, com avô, né, então acho que a gente vai ser bem legal. Olha, sobre hiperatividade infantil e sobre ansiedade também, porque um assunto tá interligado ao outro, então a gente precisa falar de um pra chegar até no outro, né? É isso aí, a gente começa com ansiedade, Carlos. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Show da Onda. Bom dia, bom dia, Gabriel, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. É importante, né, falar sobre isso porque a saúde mental, ela tem consequências muito sérias na nossa vida, né, no nosso comportamento, pode prejudicar muito a nossa vida e pode também nos ajudar, não é? E infelizmente, com relação à saúde mental, nós não temos uma ação preventiva, não é? No último relatório da Unicef, eles disseram que os governos gastam menos de 2% do dinheiro destinado à saúde com a saúde mental, né? Quando deveria ser uma quantidade grande, porque, por exemplo, hoje, quase a maioria dos cânceres tem origem nos nossos emoções, nos nossos pensamentos, não é? Que loucura. Então, são os nossos pensamentos que fazem aí com que uma célula, de repente, comece a agir por conta própria, não é? Então, é muito importante tratar de saúde mental e, principalmente, saúde mental das nossas crianças, né? Porque é nessa idade, na primeira infância, segunda infância, que a gente tem que cuidar muito bem delas para que não tenha consequências no futuro, né? Porque, às vezes, nós, pais, nos preocupamos muito da profissão do filho, onde que vai estudar, estudar numa boa escola, para passar numa boa faculdade, para ter um bom emprego, para ter um bom salário, né? Mas tudo isso é menos importante se não tiver uma saúde mental adequada, né? É verdade. Ô, Carlos, e existem tipos de ansiedade, assim, de várias formas? É, nós podemos dizer que tem graus, né? Graus, isso. Porque, assim, é normal que nós tenhamos ansiedade, né? Por exemplo, uma criança, primeiro dia de aula, vai ter ansiedade, não é? Vai fazer uma prova, vai ter ansiedade. A gente adulto, né? Uma entrevista de emprego, você vai ao médico, às vezes, fazer um exame, para saber, ah, tem alguma coisa, não tem. Então, a gente passa por diversas situações da nossa vida, que a gente fica ansioso, né? Esse sentimento, ansiedade, é esse sentimento, esse estado psíquico que a gente fica, por conta de um acontecimento futuro, não é? Porque é uma coisa que, não é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que está acontecendo. É um sentimento futuro, que a gente fica com aquela sensação ruim, porque pode dar errado, não é? A gente não tem controle, né? É, não tem controle. Então, ah, vou fazer uma entrevista de emprego. Será que eu vou ser admitido ou não? E a gente fica ansioso por conta disso, vai dar certo, vai dar errado, né? Tem procedimentos que são, realmente, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai passar por uma cirurgia, né? Gera uma ansiedade, tem alguns riscos, né? Então, isso é normal. Agora, quando isso passa a ser contínuo, eu estou sempre ansioso, não é? Por coisas corriqueiras, né? Estou sempre ansioso e é uma ansiedade que me provoca reações físicas, né? Como o taco cardíaco, eu tenho insônia, queda de cabelo, então, irritabilidade. Aí, assim, eu preciso me cuidar, porque essa ansiedade não é normal e isso está me prejudicando, né? E para nós, adultos, já é bem difícil, que nós já temos uma vivência, você já sabe pesar mais as coisas, já é difícil. Agora, para a criança, é mais difícil ainda, né? Porque a criança tem um monte de ansiedade. Criança já é uma... Geralmente, elas já são travessas, já fazem bastante coisa ao mesmo tempo. Como que a gente consegue identificar quando uma criança, ela realmente tem ansiedade ou simplesmente é uma coisa da fase ou é a idade também? É, é muito importante a gente distinguir isso, né? Porque a criança é aquela coisa cheia de energia. Sim. Então, a criança, ela é cheia de energia e ela precisa gastar essa energia, né? Então, ela precisa correr, brincar e ela também, ela está conhecendo o mundo. Então, ela vai tentando aumentar os seus limites, né? Por exemplo, as crianças pequenininhas aí, dois anos, ela pega um carrinho, ela joga o carrinho longe que ela quer ver o que acontece, né? Joga as coisas para todo lado, quer ver se quebra, se não quebra, o que acontece. Então, a criança, ela é cheia de energia. Para ter uma ideia, apenas 2% dessas crianças agitadas, cheias de energia, essas coisas, apenas 2% pode ser criança hiperativa. A maioria não é que a criança é hiperativa, é que ela é agitada mesmo. Ela é criança. Ela é criança, né? É diferente, né? Então, e nós estamos numa fase de transição, né? Por exemplo, eu, quando eu estava na escola, era sentado na carteira, 4 horas sentado, né? E você não podia falar, fazer, era ouvindo o professor respondendo o que ele perguntava. Agora, hoje, as crianças, elas são estimuladas desde cedo, desde quando nasce um monte de estímulos. Hoje, o mundo é muito mais, vamos assim dizer, é luminoso, colorido, né? Cheio de coisas que nos atraem. Então, e os pais, todo mundo, as crianças são estimuladas, TV, as musiquinhas, os desenhinhos. Então, a criança é muito estimulada. Então, você pega uma criança dessa, que assiste 3, 4 horas de TV, de celular por dia, né? Cheio de energia, cheio de agitação. Aí, você coloca ela dentro de uma sala de aula, para ela ficar ali 4 horas sentada, é difícil, né? Então, a criança se agita, né? Então, isso não significa que ela é uma criança mal comportada ou que está com imperatividade. É próprio dela. Agora, como é que você identifica quando essa agitação não é normal, né? Que pode ser ansiedade mesmo. É, por exemplo, quando a criança, ela vai mudando o seu comportamento, né? Então, às vezes, tem coisas que ela gosta de fazer, mas ela não quer fazer. Por ansiedade, por medo de dar errado, né? Então, é muito importante os pais prestarem muita atenção nos filhos, porque é sutil, às vezes, você perceber se a criança está ansiosa ou não. Então, essa história, a criança retrair, ficar muito dentro do quarto dela, né? Começar a ter medo muito excessivo. Então, por exemplo, o pai ou a mãe sair para trabalhar, começar a ter medo que eles não voltem, né? Medo de perder, medo de a mãe deixar o filho na escola, a filha na escola. Então, essas coisas é que, esses medos, ou essa mudança de comportamento sem fundamento, isso pode caracterizar que a criança está ansiosa. Agora, uma coisa importante, né? Da responsabilidade dos pais. Por exemplo, pais ansiosos, a chance de uma criança ser ansiosa é quatro vezes maior do que pais que não são ansiosos. Então, o comportamento dos pais é de extrema importância na saúde mental dos filhos. Então, é muito importante, por exemplo, aquilo que se conversa na frente das crianças, perto das crianças, né? Porque, às vezes, por exemplo, a família está passando por um problema financeiro. Não é bom falar isso na frente das crianças, a maneira, às vezes, como falo. É claro que é importante a gente participar, a criança, da situação familiar. Olha, isso a gente pode comprar, isso a gente não pode. Vamos organizar, você quer isso? Ah, tudo bem, então vamos, a gente vai juntar dinheiro, daqui a seis meses a gente consegue comprar. Olha, hoje nós estamos, nós não temos condição disso, a hora que melhorar. Então, isso você deve participar da criança, né? Agora, tem coisas, os medos dos pais, né? De, ah, eu não sei se eu vou perder o emprego ou não. Então, isso a gente não pode conversar na frente da criança, né? Determinados assuntos, as discussões que sempre tem entre marido e mulher, entre pais, né? Não pode ser junto com as crianças, né? Então, a gente tem que poupar ao máximo das coisas que as crianças não precisam saber na idade própria delas. Uma coisa muito comum que a gente faz, às vezes a gente acha que é bom, é com relação às escolhas. Por exemplo, outro dia eu estava no supermercado e a mãe pegou uma criança, devia ter uns três anos, levantou ela, né? Na em frente, a gôndola de iogurtes e tudo mais e falou assim, escolhe um. Ali tem, não sei, 60 tipos, né? Então, como é que uma criança de três anos, olhando aquilo tudo, isso vai gerar uma ansiedade nela? Ela vai querer tudo ali, né? Não é? Porque ela tem que escolher um no meio de 60. E eu deixo todos os outros, né? Deixa todos os outros. Então, é claro que a gente vai ensinando os nossos filhos a escolher coisas, mas você pode, por exemplo, pega dois, fala, ó, entre esse ou esse, qual que você escolhe? Não é? Ah, uma roupa. Ó, entre essa aqui e essa aqui, qual que você escolhe? A gente faz uma escolha prévia e não deixa essa situação de gerar ansiedade nas crianças, né? Claro que quanto maior a idade, a gente vai colocando mais opções de escolhas, mas a gente tem que ir sabendo a proporcional a cada idade, né? Entendi. E, geralmente, quem percebe primeiro os sinais de ansiedade nas crianças? Os próprios pais ou a escola? Geralmente, é a escola, né? Porque se a gente considerar que um professor, ele pode ficar ali três, duas horas, quatro horas com as crianças, todos os dias, né? De segunda a sexta, então ele percebe muito, um professor atento percebe muito a mudança de comportamento de uma criança, né? E para os pais, às vezes, os pais trabalham. O dia todo, né? O dia todo. Aí chega em casa, os pais estão cansados, às vezes a criança já vai dormir oito, nove horas, então, às vezes, o contato dos pais com os filhos é muito pequeno, não é? Por isso que, assim, a gente fala que é muito importante a gente ter uma presença de qualidade junto com os filhos, não é? Então, não importa se isso são dez minutos ou se são duas horas, mas é importante que seja uma presença de qualidade. Então, durante a semana, é muito corrido, eu chego de um trabalho, às vezes, tem pessoas que têm jornada dupla, eu chego de um trabalho para fazer outra coisa, a mulher chega em casa, às vezes, tem que ver janta, ver roupa, né? Então, é aquele monte de coisa. Mas você tem que ter dez minutos, cinco minutos para sentar com a criança e ficar olhando para ela e a criança perceber que você está com ela, né? Porque aquela história de você ficar assistindo TV e a criança brincando do seu lado, isso não é uma presença de qualidade. Você não está ali, né? Não está ali, né? Ou então, às vezes, a criança... Não, a presença de qualidade é. Primeiro, você sempre tem que estar na mesma altura da criança, né? Então, senta no chão, agacha, fica na mesma altura dela e fica ali do lado. Mesmo que não converse nada, às vezes, ela não fale nada, mas fica ali, fala alguma coisa, brinca alguma coisa, né? E cinco, dez minutos. Aí, final de semana, tem mais tempo, né? Então, fica mais tempo com o seu filho, né? E não precisa gastar dinheiro. Vai na praça, faz uma caminhada, chuta bola, faz qualquer coisa, mas com essa presença de qualidade com os filhos, né? Ô, Carlos, e ansiedade pode se considerar uma doença? É, uma doença, né? Porque a ansiedade, ela pode levar à depressão, pode levar a síndromes como pânico, fobias, né? Então, ela desencadeia aí um monte de distúrbios, né? Essa hiperatividade, né? Então, ela é muito importante a gente cuidar disso, né? E aí, cuidar é cuidar mesmo, sabe? Porque o nosso cérebro, ele precisa ser cuidado, a gente precisa pensar sobre ele, usar a nossa inteligência, para cuidar dele, para ajudá-lo a funcionar bem. Então, hoje, nós temos uma coisa que é boa e que é ruim ao mesmo tempo, que é a quantidade de informações, né? A gente recebe diariamente milhares e milhares de informações, né? Celular, é todo lugar, então é muito estímulo para o nosso cérebro. E isso não é bom, não é? A gente não tem a capacidade de digerir tudo isso. Porque o que é bom para nós, e isso é muito importante, é você, toda a informação que você receber, você ser capaz de digeri-la. O que é isso? Você recebeu uma informação, pensa sobre ela, o que é isso? É bom, é ruim, isso me serve, não me serve. Porque é a mesma coisa que, imagine a gente, na hora do almoço, a gente começar a comer sem mastigar, né? Então, você pega o arroz, engole, o feijão, engole, a carne, engole, os legumes, você engole sem mastigar nada. Isso vai te fazer um mal tremendo, né? O seu estômago, o seu aparelho digestivo não vai absorver esses alimentos, ou vai absorver muito pouco, vai gastar muita energia com isso, e pode desencadear um monte de problemas estomacais no aparelho digestivo. Então, é a mesma coisa, quando a gente recebe muitas informações, e não digere nada, não é? Então, a gente não absorve nada, isso faz com que a gente tenha um monte de pensamentos acelerados, né? E porque hoje, assim, a gente vive o que a gente chama de a síndrome das pessoas decapitadas. O que é isso? A síndrome das pessoas decapitadas. É que a cabeça nunca está onde está o corpo. Então, a pessoa, o corpo está no lugar, mas a cabeça está longe, a cabeça nunca está no presente. A cabeça sempre está, ou no passado, ou no futuro, o corpo sempre está no presente, né? O nosso corpo sempre está no presente, mas a nossa cabeça está longe. Então, às vezes, nós estamos almoçando, você nem está prestando atenção na comida, você não está degustando a comida. Você acabou de almoçar, você nem lembra que gosto tinha comida. Porque enquanto você estava almoçando, você estava pensando em coisas longes, né? Muito longe. Então, isso prejudica o nosso cérebro, que pode levar à ansiedade, que pode levar a outros problemas. Naquela hora, você estava falando sobre a família, assim, que eu acho que é o que mais acontece hoje, que a criança chega no final da tarde da escola, os pais chegam em casa e tal. Você acha que, por exemplo, a mãe que precisa fazer a janta, vai, ela pode chamar a criança para auxiliar na cozinha e fazer desse tempo um tempo de qualidade? Ou, por exemplo, pegar uma massinha de modelar, brincar com a criança, pegar um pedacinho de massa de pão, sei lá, e dar para ela brincar e tal. Esses trabalhos manuais e essa presença dos pais mesmo, mesmo em coisas corriqueiras, normais, que a gente precisa fazer no dia a dia, isso já ajuda? Ajuda muito, né? Então, chamar a criança para participar das tarefas é muito importante. Porque isso, primeiro, ajuda a desenvolvê-la, isso ajuda a criar vínculo com o pai, com a mãe, e é uma presença de qualidade. Então, é muito importante isso, ela participar disso. Ah, vai preparar a janta lá. Ah, vem aqui me ajudar. Lava uma folhinha. Lava uma folhinha, né? Às vezes, você tem que estimular a criança, né? Falar para ela, ah, eu não estou lembrando como é que faz o suco. Você lembra como é que faz o suco? Entendeu? Aí você estimula ela a participar, né? A salada, como é que tempera a salada mesmo? Eu esqueci, né? Você lembra como é que tempera a salada? Então, essas coisas ajudam muito a fortalecer o vínculo entre o pai e os filhos, né? A desenvolver a criança e ter essa presença de qualidade. Isso ajuda muito a diminuir o nível de ansiedade das crianças. Muito bem. Antes de a gente fazer o intervalo comercial, Carlos, vamos fugir aqui um pouquinho do tema, graças a uma pergunta da nossa ouvinte de Divinópolis, que está na escuta e está dizendo aqui. Eu gostaria de ver se vocês podem, se o doutor Carlos poderia falar sobre Síndrome do Pânico, Depressão e Ritmia no Coração. Ela chama Bruna Alves, está falando de Divinópolis. Olha, a Síndrome do Pânico, ela é uma coisa que te paralisa, né? E as causas podem ser mais diversas, né? Então, eu tive uma paciente, por exemplo, que ela não podia ver uma barata, né? Então, por exemplo, se ela tinha que sair para o trabalho e ela encontrava uma barata no caminho dela, vamos supor, ela está saindo para o trabalho, aí na garagem tem uma barata. Ela paralisava, né? E ela ficava lá paralisada até aparecer alguém, né? Então, isso é que é o pânico, né? Você entra em pânico e o pânico te paralisa, né? Agora, o medo, né? O medo excessivo, é claro, ele provoca tacardíaca, sudorese, disfunções digestivas, do aparelho digestivo, né? Então, o medo provoca isso. Então, é importante a gente procurar ajuda, porque o medo, ele vai aumentando até que a gente pode chegar no pânico, que seria aí o extremo disso, né? Tá certo, então. Vamos ali no intervalo comercial e a gente volta tratando de hiperatividade também, né, Mari? É isso mesmo. Mais um tema que a gente aborda para vocês aqui com o Carlos Eduardo Lopes, o psicólogo aqui convidado da Onda Oeste, o Show da Onda. Depois do intervalo comercial, nos falamos por aqui. Mande sua pergunta, participe, interaja com a sua. Onda Oeste. Mari, estamos de volta aqui com o nosso Show da Onda nesse especial aqui, né? Setembro Amarelo e a gente aborda vários temas aqui para a gente poder ajudar as pessoas, os ouvintes, né, que estão aí na sintonia também. E você que está aí ouvindo a gente também pode mandar suas mensagens participando com a gente. E agora chegou a hora de a gente trocar uma ideia com o Carlos Eduardo Lopes, psicólogo, sobre hiperatividade, né? É isso mesmo, Gabs. A gente estava falando aqui um pouquinho de ansiedade infantil, né? Eu queria fazer uma última pergunta. quando você percebe, por exemplo, a criança ansiosa por uma festinha de aniversário, vai, que ela vai fazer aniversário. Ela fala, ai, mãe, vamos fazer o bolo agora, tal. Ou chega a lista de material da escola que causa uma ansiedade. Todo mundo quer ir comprar, comprar caneta colorida, tal. E se tem coisa que criança gosta, é de festa de aniversário. É verdade. Nossa, fica malucas, né? E aí, assim, o que eu queria saber, como que o pai e a mãe devem agir nesse momento quando a criança pega fogo e fala, vamos fazer agora, vamos comprar agora, como que é a maneira certa de acalmar um pouquinho isso para que essa criança até não se torne um ansioso no futuro? É, em primeiro lugar, a gente nunca deve contar as coisas com muita antecedência. Não é? Porque, então, se chegou a lista de material escolar e você vai comprar isso daqui três semanas, não fala nada para a criança. Porque aí você vai criar nela essa angústia, esse sentimento por três semanas. Que não passa nunca, né? Que não passa nunca. Três semanas. Então, espera chegar mais perto, né? E você fala, ou se ela ficar sabendo, né? Porque, às vezes, receber um convitinho do amigo para a festa de aniversário um mês antes, não tem jeito, né? Vai ter a festa. Então, você fala, não, nós vamos, tal, mas ainda demora alguns dias, né? Mas aí você tem que chamar a atenção dela para uma outra coisa, para uma outra atividade, para uma outra coisa legal. Olha, a festa do seu amiguinho vai ser daqui a um mês, né? Mas, no domingo, nós vamos fazer isso. Que está mais perto para ela. Que está mais perto. Então, você convida ela... Você dá uma quebrada, né? É, você dá uma quebrada no tempo. Então, ah, não, não. Domingo é depois de amanhã, ou daqui a dois dias, você vai dormir duas noites, e aí nós vamos fazer isso. Entendeu? Aí você desloca a atenção dela para uma outra coisa, né? Então, é muito importante isso. A gente, às vezes, confronta muito as crianças. Sim. Ao invés da gente confrontar, a gente chama a atenção dela para uma outra coisa. Porque, às vezes, a criança está fazendo uma coisa, você não quer que ela faça, quanto mais você confronta, mais ela tenta se impor ali. Então, ao invés de você confrontar, você chama a atenção dela para uma outra coisa. Aí você fala assim, ó, não pode pisar ali. Aí ela fala, vai picar. É isso mesmo. Então, vamos passar para o assunto da hiperatividade, né? Carlos, a hiperatividade, ela está sempre ligada ao TDAH e com ansiedade também? Ou são três coisas totalmente diferentes, cada uma no seu quadrado ali? Eu posso emendar uma outra pergunta? Qual que é o perfil de uma pessoa hiperativa? Olha, é essa pessoa que ela não para, não é? Então, por exemplo, se ela está sentada, ela tem que estar balançando a perna, tem que estar mexendo as mãos, os dedos, ela não consegue ficar parada, né? Então, fica, por exemplo, às vezes tem criança em sala de aula que ela não consegue ficar sentada. Ela fica andando na sala de aula, correndo na sala de aula, ela não consegue parar, né? Porque tem um, vamos assim dizer, uma angústia, um vazio dentro dela que ela precisa estar em movimento para poder amenizar isso. Então, ela tem que se pôr em movimento. E aí, a hiperatividade, assim, é muito importante a gente prestar atenção, porque não é porque a criança é agitada que ela é hiperativa. Sim. São poucos os casos de hiperatividade. E o déficit de atenção, né? O déficit de atenção é aquela pessoa que não consegue, que a criança não consegue se concentrar para poder fazer uma tarefa, né? Então, a professora passa para ela um desenho para ela colorir, ela não consegue, ela dá dois rabiscos ali, larga e sai. Cansou já. Cansou, né? Qualquer tarefa que começa, ela não consegue terminar, não consegue ler, né? Uma criança aí que já é alfabetizada, né? Então, ela não consegue ler um parágrafo, né? Então, e a hiperatividade, que às vezes ela tem o déficit de atenção, mas ela é quieta. Entendi. Então, uma coisa... Porque às vezes pode ser apática, e às vezes ela pode ser super agitada e ter as duas coisas juntas, né? Então, primeira coisa, é o comportamento dos pais e a situação que é o lar, né? Dentro de casa, como é que é esse ambiente? Esse ambiente é agitado? É barulhento? Não é? Como é que as coisas são conversadas dentro de casa? Como é que... E tudo isso é organizado dentro de casa. Então, isso é muito importante, porque às vezes, o que acontece? Geralmente, nunca são os pais que percebem que a criança tem problema, né? São as professoras. Geralmente acontece isso. A professora chama os pais, geralmente vai a mãe, por conta do pai não poder e tal. Aí a professora fala, ó, seu filho está com problema de comportamento, não consegue ficar parado, não faz as lições, está com nota baixa, está muito irritado, está brigando com os coleguinhas, né? E aí a mãe vai levar no médico, no psiquiatra ou em alguma coisa, né? E aí, às vezes, o psiquiatra acaba receitando um medicamento, né? Para poder abaixar o nível de ansiedade, mas o medicamento, ele não resolve, ele não cura, né? Ritalina, conserta, que são os mais receitados, ele não cura, ele apenas diminui o nível de ansiedade da criança, né? Então, ela precisa procurar um psicólogo, mudar os comportamentos, mudar a estrutura, porque se aquela criança ficou daquele jeito, né? Tem a ver com todo o contexto, todo o ambiente da vida dela. Então, é preciso saber o que está errado no ambiente, o que está errado no nosso comportamento e mudar isso, né? Procurar um psicólogo para que comece o comportamento da criança mudar. Por exemplo, eu atendi uma criança de seis anos que ela estudava numa escola pública e ela literalmente destruía a escola, né? E ninguém, e os professores, diretor, ninguém mais sabia lidar com a criança. A criança saía da sala de aula sem falar nada, saía da sala de aula, ia andar, ia na sala dos professores, abria a garrafa de café, jogava para o chão, sabe? E as pessoas ficavam com medo de segurar a criança, a criança gritava, não sabiam o que fazer. E aí, o que nós fizemos? Qual foi a solução? Eu e um outro colega psicólogo também, nós pedimos para a diretora, falou assim, ah, seleciona para nós as dez crianças com mais problemas na escola. E nós montamos um grupo de teatro com essas crianças. Que maravilha! Então, isso, e elas é que escreveram a própria peça, nós fomos ajudando, né? Elas escreveram a própria peça, ficamos um tempo ensaiando, porque todo esse processo ajudou a baixar o nível de estresse das crianças, da ansiedade, né? Então, todo esse processo foi um processo longo, de um ano, e depois, no final do ano, eles fizeram a apresentação para a turma, né? Então, isso foi um... é uma situação muito importante. Então, às vezes, essas coisas lúdicas, né? Essas outras atividades que vão ajudar a abaixar esse nível de ansiedade, de agitação. Os trabalhos manuais ajudam também? Ajudam muito. Instrumento musical? Ajudam muito. Falando aqui rapidamente, a gente sabe que o nosso mundo mudou muito. Sim. E mudou muito. A tecnologia nos ajuda em muita coisa, mas nos prejudica em muita coisa. Antes, nós éramos muito mais ativos. Sim. Vocês podem não lembrar disso, mas tinha uma época que para trocar o canal de televisão, você tinha que levantar do sofá e rodar, né? Para você levantar o vidro do carro, você precisava... Rodar uma manivela. São pequenos esforços, mas você fazia centenas de pequenos esforços durante o dia. Hoje, a gente praticamente não faz esforço nenhum, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer caminhada, tem que ir na academia, né? Por conta de não fazer os esforços que a gente fazia antes, né? Então, por exemplo, uma criança, ela precisa gastar energia. E se ela não gasta energia, aquela energia fica contida dentro dela e vai fazer um mal danado. Então, ela tem que fazer atividades. Atividades manuais, por exemplo, manuais, construir brinquedos, né? Esses brinquedos que fazem tudo, fala, conversa, interage, a criança perde a capacidade de imaginar, de fantasiar. porque é muito importante para a criança fazer fantasias, inventar histórias na cabeça dela. Então, brinquedos que são inertes é importante porque ela cria as fantasias, ela cria as histórias com os brinquedos. Então, isso é muito importante. Carlos, eu vou precisar de fechar aqui esse bate-papo que está sendo super interessante. Inclusive, eu quero te convidar a continuar com esse tema amanhã para a gente fazer mais algumas abordagens e tudo mais. E tem até uma aqui que eu queria te fazer essa pergunta. Eu não sei se vai dar para responder num tempo mínimo. Hiperatividade diminui nas crianças depois na fase adulta ou não? Diminui se isso for cuidado, não é? Porque tem muitos adultos hiperativos. É claro que a maturidade pode levar a pessoa a ressignificar as coisas que aconteceram na vida dela. Então, isso ajuda a diminuir. Mas nós temos muitos e muitos adultos hiperativos. Muito bem. É isso aí. Agradecendo mais uma vez aqui a sua participação, Carlos Eduardo. E amanhã a gente volta abordando aqui, dando continuidade a esse tema e a gente também traz um tema diferente para a gente poder trocar uma ideia aqui, né Mari? Maravilha. É bom que os nossos ouvintes também conseguem pensar em perguntas, né? Caso vocês queiram, viu pessoal, mandar alguma pergunta, amanhã ele está aqui de volta, então pode ir mandando no nosso WhatsApp normal que a gente separa as perguntas e amanhã a gente sana todas as dúvidas de todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, bom dia.